Tudo bem, pessoal? Reverência, reverência, reverência. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Te inscreve no canal, dá um like, dá o positivo. Faridão ama vocês, Faridão ama vocês. E o Pipoca também, né? Pipoquinha, faz reverência. Reverência, reverência. Meu filho querido, Pipoquinha. Pessoal, que calor em Porto Alegre. É verão, né? É verão. É verão, bom sinal, já é tempo. É maravilha. Te cuida no verão, protetor solar, muita água, te hidrata. Se quiser tomar uma geladinha, também toma. Mas muita água tem que hidratar o corpo, tá bem? Pessoal, reforço à vista. Reforço à vista três vezes, reforço à vista. O Grêmio está contratando. Olha, a direção do Grêmio é lenta pra caramba, né? É muito lenta, né? O vice de futebol é muito lenta. O Grêmio tem uma bala e não pode errar, mas tem que contratar. Alô, mundo árabe. O Faridão já falou aqui, nos próximos dias vai trazer mais detalhes. Mas reforço, e esse é um baita de um reforço. O Grêmio renovou com Matias Vila Sante, grande Vila Sante, até 31 de dezembro de 2027. É uma grande notícia. O Grêmio tinha que renovar, o Grêmio demorou pra renovar, mas renovou, anunciou a renovação de Vila Sante. Vila Sante, que pra mim, é um dos melhores meio-campistas da América do Sul. Vila Sante, que na minha opinião, joga em posição que não é a dele no Grêmio. Pro Grêmio não ter um primeiro-volante característico, o Vila Sante joga de primeiro-volante. Na seleção paraguaia, onde ele é titular, e o Paraguai disputa as eliminatórias da Copa do Mundo, o Vila Sante é o segundo homem de meio-campo. Ou seja, no Grêmio ele seria o 5, e no Paraguai ele é o 8. E eu gosto muito mais do Vila Sante como 8, porque ele chega mais, ele bate bem a gol, ele se aproxima dos atacantes. É um baita jogador de futebol. O Palmeiras estava de olho, o Palmeiras estava de olho, o futebol do exterior estava de olho, o Flamengo estava de olho, tem muita bala na agulha, e o Grêmio, parabéns à direção do Grêmio. Quando acerta a gente tem que cumprimentar. Parabéns à direção do Grêmio pela contratação, é quase uma contratação a renovação do Vila Sante. O Vila Sante precisava renovar, e renovou. Então agora o jogador joga com mais tranquilidade, sabendo que o seu contrato está renovado, foi reajustado merecidamente, era num salário baixos que o Grêmio tinha. Baixos para o mundo do futebol, mas era num salário baixos que o Grêmio tinha. E ele foi valorizado. Merece o Vila Sante, é um baita jogador, um grande cidadão, um grande caráter. Acompanhe o canal do Farid, acompanhe o Farid no Instagram. Reverência, 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 que tu tragas muitas alegrias ainda mais para a torcida do Grêmio, essa imensa torcida em Porto Alegre, no Rio Grande, no Brasil e no mundo, onde de cada dez gaúchos, sete são gremistas. Que maravilha! O feriado, dia de Nossa Senhora dos Navegantes, Iemanjá, não poderia ter começado melhor. Agora o Grêmio joga amanhã, o canal do Farid transmite o pré-jogo, o jogo e o pós-jogo. E o Grêmio tem que ganhar do Avenida lá em Santa Cruz. Jogar lá em Santa Cruz sempre é difícil. É uma torcida muito forte, é um estádio que é aquele estádio raiz, mas o Grêmio tem que ganhar do Avenida amanhã em Santa Cruz do Sul. Tá bom, pessoal? Obrigado, te inscreve no canal. Beijos, um milhão de beijos para vocês. O Farid ama vocês, reverência, reverência, reverência. Deus no comando sempre. Não se briga nunca, nunca com a notícia. Valeu, Vila Sante!